E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma participação nossa aqui do canal do YouTube e hoje mais um episódio onde a gente responde aos nossos inscritos. Só que hoje eu quero tratar de um assunto um pouco diferente. Não é bem respondendo a um inscrito, mas sim fazendo uma observação, um comentário acerca do que um inscrito deixou aqui no nosso canal, que eu achei bastante interessante e a gente aqui, né, da equipe viu esse comentário. E assim, achamos curioso esse comentário e por isso eu gostaria de falar dele. Então fica com a gente aí. Bom, antes da gente falar a respeito do comentário do Ryan Bachmann, o nome é gringo, mas acho que ele é brasileiro. Eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e deixe o seu comentário, porque é muito importante para a gente essa participação ativa aqui no canal, porque a gente lê todos os comentários e sempre desses mesmos a gente tira ideias para novos vídeos, ouve algumas críticas e enfim, fica mais por dentro daquilo que vocês estão achando a respeito dos vídeos que a gente vem trazendo aqui para vocês. Bom, o comentário que hoje eu quero ler é do Ryan Bachmann. É o seguinte, ele diz assim, Eu assistia muitos seus vídeos, mas não era inscrito e você acabou se tornando uma fonte de inspiração para mim. Eu nunca tinha deixado um comentário, mas através do seu trabalho e de seus vídeos, eu acabei me libertando das drogas e de vários outros vícios. E hoje, o que me motiva é o desenho. Muito obrigado por existirem pessoas assim como você e muito obrigado pelas dicas. Legal, Ryan ou Ryan, não sei. Pô, mas muito legal o seu comentário, cara, e eu gostaria de falar um pouco a respeito disso. A respeito do comentário dele, não necessariamente para que as pessoas vejam a gente como fonte de inspiração ou algo assim, ou de que os nossos vídeos podem mudar um vício ou alguma coisa dessa natureza. Não é bem para esse lado que eu quero levar esse vídeo. Eu gostaria de falar a respeito do valor que a arte tem para a gente quando a gente está vivendo momentos difíceis, momentos de encruzilhadas, momentos muitas vezes de vícios até mesmo, né? E que a arte acaba ganhando uma proporção de importância diferente na nossa vida e a gente consegue encontrar uma beleza que muitas vezes pode suplantar até mesmo um vício. Eu falo isso porque durante um período da minha vida eu fazia um trabalho de auxílio em casas de recuperação na região de Campinas, São Paulo, e por quase dois anos eu fiz esse trabalho. Então eu ia semanalmente a casas de recuperação ali em Hortolândia e em algumas delas eu encontrava jovens que desenhavam e nos momentos, né? Nas horas vagas e tal, em atividades que fazia parte da dinâmica da casa de recuperação, eles conseguiam ter um canto lá onde eles conseguiam desenhar. E aí cada um deles procurava encontrar prazer em determinada atividade. Um gostava de plantar, outro gostava de mexer com obras e tal, né? Como pedreiro, pintura, e tinha alguns que gostavam de desenhar. E é curioso, parece que a gente foi projetado pra estar produzindo algo, né? Parece que a gente não simplesmente existe, mas a gente vive em função de produzir algo. Nosso cérebro, ele é fazedor de muitas coisas, né? Ele produz ideias, ele nos inspira, ele nos aponta o caminho, ele nos faz perceber o que precisa ser feito, onde precisa ser feito, de que forma pode ser feito. E o desenho, ele entra exatamente como uma prática, sim. Uma prática que coloca em funcionamento a nossa atenção, a nossa concentração e, por outro lado, nos traz prazer de realizações que roubam de nós ou minam, por outro lado, né? Suplantam aquela satisfação fugaz que é encontrada através das drogas ou através de vícios. E eu falo isso por experiência própria, porque eu também tive uma fase assim na minha vida, não cheguei a me viciar, nem nada assim, mas teve um momento como usuário mesmo e o desenho, em muitas vezes, ele ocupou esse tema central aí da minha atenção ao longo da minha jornada e que, muitas vezes, substituiu momentos de tristeza, momentos depressivos, momentos sozinhos, momentos em que, de repente, não tinha alguém pra conversar ou auxílio de alguém, né? Apesar de ter uma família muito acolhedora, meus pais, que sempre me conduziram, sempre por um bom caminho, sempre tem aquela fase, né, de rebeldia, aquela fase de questionamentos e que, muitas vezes, por conta de amizades, você acaba se envolvendo em universos que, muitas vezes, não é legal pra você. E o desenho sempre ocupou aí um caminho que me livrou de coisas piores, que me livrou de ter me envolvido com coisas que me trouxessem mais danos e prejuízos ao longo da minha vida. Então, eu me sinto muito feliz quando eu vejo um comentário, assim como do Rian ou do Rai, através de vídeos que ele foi vendo, ele começou a encontrar prazer no desenho e esse prazer, muitas vezes, ocupou o lugar de outros prazeres que eram vazios e que traziam de sabores aí na vida dele e na vida, de repente, da sua família. Se você tiver uma história parecida com essa, se você encontrou no desenho ou na arte uma fuga, um refúgio, um caminho pra que você se livrasse de outras coisas que causavam-lhe mal, seja a bebida, seja a droga, seja um outro tipo de vício, deixe seu comentário aqui pra gente, porque é muito legal ver o impacto que vídeos simples, falando simplesmente de técnicas de desenho, pode promover na vida de pessoas que estão atentas a descobrir a sua voz interior, descobrir de que forma podem ser úteis fazendo ou realizando algo que já é a sua paixão, que já é o seu prazer e pode trazer satisfações infindas aí na sua vida. Legal? Então, gostaria de agradecer ao Rian por ter deixado seu comentário. Força aí, meu irmão, porque não é fácil. Eu sei que muitas vezes a gente... são fases, né? E essas fases muitas vezes podem vir acompanhadas de recaídas, mas se você tiver o seu foco, a sua concentração sempre em projetos futuros e que você possa usar o seu talento pra ir alcançando as suas metas, com certeza você vai galgar e degrares muito altos e que pode te ajudar muito. Beleza? Então, fica aí o meu abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu! E aí